Galera, é um assunto sério, preciso que vocês assistam até o final, porque sim, galera, pode ser que dê ruim essa atualização, mas antes de começar, já se inscreve no canal que eu vou te pedir aí pra poder tá me ajudando, deixa muito like nesse vídeo, e eu vou precisar da sua ajuda aqui, direi, pra poder mostrar pra galera e desmascarar esses vips que tão, que tá ferrando essa atualização, beleza, mano? Mas antes de começar, galera, só lembrando que se você vira membro aqui no meu canal, você recebe salve aqui nos meus vídeos, já tá aparecendo os 3 últimos membros aqui na tela, obrigado a você que virou membro, e é isso, gente, bora pro vídeo que eu já vou explicar o que que tá acontecendo, tá, mano? Exatamente. Então vamos pra primeira partida que a gente vai tá fazendo aqui e mostrando pra vocês, tá bom? Então assiste até o final, eu te peço, e é isso, vamos que vamos, rapaziada. Galera, cheguei aqui na primeira partida, e é o seguinte, eu vou explicar pra vocês agora o que que tá acontecendo aí na atualização, que basicamente, galera, os vips, os mvps e os mvp mais tão reclamando muito, tá ligado? Muito. Por conta que simplesmente, rapaziada, eles tão xingando as pessoas no lobby, tá ligado? Por conta disso, eu vou deixar muitas prints aí na tela, fazer um compilado de prints aí, fala. Vou morrer com um cara que tá chitando aqui. O que importa dele, sabe o que que é? Que eu vou ganhar essa partida aqui. Mas continuando, rapaziada, eu vou até deixando algumas prints aí na tela, simplesmente os caras tão xingando de graça por causa da atualização. Antes da atualização, galera, basicamente os vips, eles simplesmente xingavam as pessoas por conta que eles matavam elas com vip, tá ligado? E hoje eles tão se fazendo de coitadinho e querendo a atualização de volta. Sendo que, mano, por que que você xingava as pessoas antes só porque elas eram membro, tá ligado? E agora tá xingando os vips. Eu não tô falando, generalizando, tá rapaziada? Não é generalizando, porque tem muito vip que gostou da atualização e... Isso aí é o Superman, ó, Daniel. Mas como eu tava falando, galera, realmente é um bagulho sério, tá mano? Porque olha esse xingamento, velho. Tipo, os caras falam, tá ligado? FD, tá ligado? Por causa da atualização, rapaziada. Eu sei que vocês pagaram. Eu sei que vocês pagaram pra ter habilidades, coisas novas. Mas, mano, se vocês não perceberam, a gente tá em fase beta da atualização. Ou seja, pode ser que eles adicionem coisas novas, né, mano? Que o Bopo já tá pedindo ajuda a mim pra adicionar mais benefícios da hora, tá ligado? Mais coisas novas aí pra vocês. E simplesmente vocês só tão xingando eles. Sendo que é versão beta da atualização. Ou seja, não é oficial, tá ligado? E, galera, comentem a opinião de vocês. Comentem se vocês são vips. E se vocês gostaram ou não da atualização. Provavelmente vai ter vários vips aqui me deixando, tá ligado? Falando um monte de coisa aqui nos comentários. Mas, mano, entenda uma coisa, rapaziada. A gente tem que pensar nos membros também, mano. Os membros, eles sempre tiveram vontade foram 5 anos, mano. 5 anos com vontade pra vocês e que são vips, tá ligado? Pra vocês ficarem xingando. E, simplesmente, quando eles têm a oportunidade de ter um kitzinho, tá ligado? Que nem é permanente. Que nem chega a ser permanente. Vocês ainda começam a xingar eles, tá ligado? Seguinte, pessoal. Eu chamei o delay aqui no vídeo porque é o seguinte, eu delay. Depois dessa aqui, eu vou precisar da sua ajuda pra ver se a galera vai xingar ou não a gente no lobby, mano. Eu não vou cortar, tá ligado, rapaziada? Não vou cortar chamando a galera no lobby. Mas vamos ver se eles vão xingar ou não, ok, delay? Beleza, eu acho que eles vão xingar porque eles não gostam de gente aqui, né? Mano, vamos assim, delay. Continuando, galera. Eu vou testar depois dessa partida aqui, mano. Pra vocês verem realmente se eles são tóxicos ou não, tá? Eu não vou cortar e nem nada do gênero. Mas eu quero mostrar pra vocês o que que tá acontecendo. Eu acho que a maioria dos membros aí da Red Sky já viram isso, tá ligado? E quando aconteceu a atualização, mano. Simplesmente, os caras já estavam no fórum reclamando, tá ligado? Tipo, mó nada a ver, rapaziada. Mas, simplesmente mesmo, rapaziada. Eu achei, eu fiquei bem chateado com a situação porque o cara ficou duas horas falando desse negócio, tá ligado? Duas horas reclamando. Eu tava de barra fake só vendo ele falando, tá ligado? Mas tudo bem, mano. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Delezão, pra ver se a gente consegue essa daqui, mano. Galera, é o seguinte. Eu vou pedir pra vocês se inscreverem no meu canal secundário também que vai estar na descrição, tá, galera? Vai sair vídeo lá às 5 horas da tarde. 5 horas da tarde não. Daqui a pouco, né, na verdade. Depois da live que vai ser às 1 e meia, tá ligado? Depois da live eu vou estar postando vídeo novo lá no canal. Novo, no caso, né, mano? E fica no vídeo aí que a gente vai ver se realmente eles são tóxicos ou não, tá bom? E amanhã vai ser um vídeo muito da hora aqui no canal também, né? Eu quero vídeo todos os dias. Mas beleza, ó. Vamos eliminar esse cara. GG. Belezichas. Vamos ver se a gente consegue eliminar esse cara aqui também. Delezão, nós tá jogando bem, hein, mano? Nós tá. Boa, tirou a print? É nóis? É nóis? É nóis? Fala comigo. Oi, beleza? Tô falando aí, ô, time. Dá licença. Bora lá pro lobby agora, galera, que a gente vai testar. Eu vou botar um barra fake aqui agora pra galera, tipo, sei lá. Vai que ele tá gravando, tá ligado? Vou botar um barra fake aqui e a gente vai voltar agora no lobby pra ver o que os caras vão falar, mano. Bora, galera. Chegamos aqui no lobby 4 e eu decidi sem o barra fake mesmo, tá, galera? Porque vamos ver o que eles vão falar, tá ligado? Mesmo quando eu tô sem barra fake. Vamos lá, então. Galera, o que vocês acharam da atualização? Vamos perguntar aqui agora, rapaziada. Como vocês podem ver, tem uns VIPs ali e tem uns membros, né? No caso, a maioria que é membro. Vamos ver. Ó, os membros ali já tá falando que foi bom, tá ligado? Foi bom pra caramba. Olha lá, ótima. Legal. Caraca, todos os membros falando que é bom, galera. E agora o VIP. Mano, eu juro pra vocês. Eu prometo pra vocês que esse cara, mano, nem com esse maluco, tá ligado? Vamos servir naquela assuntos no início, mano. É muito pesado por isso que ela fala. E agora o cara, tipo, mano, todo o membro falando que é da hora. E o VIP ali falando que é ruim, tá ligado? Tipo, vamos aqui no outro lobby aqui. Vamos ver aqui no lobby 5, tá ligado? Olha lá, ruim. Mano, não dá, galera. De verdade. Eu não consigo entender, tá ligado? Tipo, os caras, mano, xingavam os membros e agora tão assim, mano. Podem, tipo, ter mais vontade. Beleza, é claro que eles têm todo o direito de não gostar, rapaziada. Mas não tem o direito de ficar xingando as pessoas por conta disso. De graça, tá ligado? Como vocês viram no início. Mas beleza, mano. Como vocês viram, rapaziada, é isso, tá ligado? Os caras são muito tóxicos. Tipo, esses caras aqui, beleza. Não falaram nada de errado, né, mano? Mas aqueles caras do início, mano, de verdade, é muito tóxico, velho. Beleza, rapaziada. Cheguei aqui na última partida. E é o seguinte, galera. Agora eu vou falar bem sério aqui com vocês que são VIPs ou MVP ou MVP+. Rapaziada, de verdade mesmo, cara. Tipo assim, eu sei que vocês têm todo o direito de tá bravo e tudo mais, né? Porque vocês pagaram. Mas, mano, vocês não precisam descontar nos membros, tá ligado? Vocês não precisam descontar na gente. Porque a gente só quis o melhor pro servidor. E simplesmente, quando a gente tava tentando fazer o melhor pro servidor, vocês não falaram bosta, tá ligado? Vocês não falaram nada de errado. Mas quando teve atualização, vocês começam a falar. Ah, eu não entendi, mano. Vocês acharam e duvidaram da gente, mano? Tipo, véi, a gente conseguiu e agora vocês tão reclamando. É sério isso, mano? Cai no void. Falei que ia ser a última, mas não. Vou tentar mais uma dele. Falei, eu quero ver agora se a gente consegue ganhar essa partida aqui, mano. Falei nisso, cadê você? Mano, eu tô aqui, velho. Tô aqui aonde, dede? Aqui, vem aqui, do seu lado. Ah, entendi. Aqui do lado aonde? Nós somos colegas de partida. Ah, são os colegas de partida, dede? Sim. Quer ser banido comigo, dede? Eu não quero ser banido mais uma vez, não, dede. Aí, beleza, galera. Vamos pegar aqui desse baú, mano. Podia me dar um pilhinhozinho pra gente, mano? Nossa, quase que eu caio no void, dedezinho do céu. Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu, mano. Quase que eu caio no void, eu fico chateado. Pega no olho, dede. Sou eu, dede. Ah, é você, é você, é verdade. Eu queria ser muito remata. Não. Beleza, galera. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Vamos ver aqui. Cadê os caras? Tem mais um aqui, tem mais um aqui. Beleza, o cara quer print. Vamos tirar uma printzinha, mano? Esse cara é uma printzinha? Beleza. Tinha uma printzinha com nós aí, então. Vai. Olha aí, bicho bonito, galera. Ele é muito lindo, né, mano? Boa, valeu. Obrigado pela print. Vamos lá, então. Deixa eu tentar matar esse cara. Boa, foi. Mais um aqui, GG. Nice. Tá fácil. Comer maçãzinha aqui dele. Tá fácil isso aqui, mano. Ó, tem mais um aqui vindo. Deixa eu ver se a gente consegue usar projétiles, galera. Como eu falei pra vocês, eu preciso aprender, tá ligado? Usar projétiles, mano. Realmente, eu não consigo muito, tá ligado? Eu não tenho muita mãe, né? Mas, de boa. O cara foi pro meio com enderpeio, mano. Podia ter um enderpeiozinho aqui, tá? Olha, galera. Onde a gente tá aqui? Mais uma partida, né, mano? Porque, infelizmente, ali o cara... É, eu caí no void sem querer, né? Na verdade, o cara me jogou bolinha de ovo ali. Bolinha de ovo é complicado. Né? Mas, de boa. Vamos que vamos aqui, galera. E não saindo do foco do vídeo, galera. De verdade, eu quis deixar essa mensagem aqui nesse vídeo. Por conta que realmente é um bagulho sério, tá ligado? Porque, tipo assim, rapaziada. Como eu falei já várias vezes, mano. Agora que tá vindo pessoas novas aqui na Red Sky. Por conta do fim do P2W, tá ligado? Tem crianças e pessoas aqui que nunca jogaram aqui, mano. E, tipo assim, vocês têm que trazer uma boa imagem pro servidor. A não ser que vocês querem que acabe como já tá sendo acabada, né, mano? Então, tipo assim, rapaziada. Agora que teve essa atualização, agora que o servidor tá ótimo, tá ligado? Tá quase ótimo, né? Só falta a toxicidade e os cheats, né, Deney? Então, assim, é... Eu acho que vocês deveriam melhorar nesses quesitos aí, mano. Parar de ser tóxico, tá ligado? Só joga o joguinho, mano. Faz aqui, moleque. Ô, moleque. Vem cá, então. Vem cá, então, Deney. Mano, você tira isso da edição, cara. O quê? Eu descobri um burro aqui. Sério? Aham. Ah, o vivaço? O quê? Que burro? Ó, tu abre a... Não tá respeitando. Tu abre a bússola rapidão e tem como você guardar a bússola dentro da própria bússola dele. Nossa, o cara parece que tá chitado, se pá. Deixa eu ver se tá chitado, galera. Não, não tá, não. Eu tô chorando já, mano. Beleza, eu consegui eliminar ele aqui. Vamos ver se tem algum projeto. E, ó, tem essa varinha de pesca aqui pra gente. Volta só mais dois, tá, rapaziada? Só mais dois pra gente tentar eliminar aqui. Vamos ver onde é que tá esses caras. Não tem cara pra cá. Mano, o que que tá acontecendo nesse jogo hoje, mano? Do nada caiu uma reginha ali. Não sei o que aconteceu. Tá, vamos ver aqui, mano. Eu preciso só de uma bússola, rapaziada. Ai, que susto, mano. Tem um cara aqui, tem um cara aqui, tá. Vamos lá. Boa, boa, boa. E, galera, eu não sei se vocês viram, mano. Agora tem uma borda, tá ligado? Não falei no vídeo do fim da atualização porque eu não sabia que tinha. Mas tem uma borda agora, um deathmatch. Depois de um tempinho, tá ligado? Pra galera que é camper, tá ligado? Não ficar no camper. Porque daí vem a borda e vai diminuindo. Aí, simplesmente, você vai tomando dano na borda, tá ligado? Mas, beleza, ó. Tem esse cara aqui agora. Vamos ver se a gente consegue eliminar ele. Peraí que eu tenho que pegar aqui as armaduras. A galera fica um pouco com toque, tá ligado? Mas eu não vejo problema, galera. Ó, vamos lá. Olha, aqui é print só, mano. Tamo junto demais, mano. É nóis. Salvezão pro Samir. Tamo junto, Samir. Tira a printzona aí, meu querido. Vai lá. GG, tirou, hein, mano. Já tirou? Eu dou aqui pra ele, galera. GG, mano. GGzaço. Bem, galera. Esse aqui foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, mano, deixa muito like nesse vídeo. Amanhã tem vídeo novo muito da hora também. Espero que vocês assistam. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Vídeo todos os dias. É isso, gente. Lembrando que vai ter vídeo daqui a pouco no meu canal. O secundário tá na descrição. É nóis. Valeu, falou e tchau. Entra no meu canal. Entra no meu canal, pessoal. Entra no canal do Edelene. Entra no meu canal. Entra. Entra.